Eu gostei, eu gostei, se bem que fiquei muito emocionada, porque teve algumas, tipo assim, algumas partes que me, fiquei muito emocionada depois, e fiquei assim, tipo, pronto, nem emocionada, mas eu gostei, gostei, eles estavam bem em campo, eles estavam bem em campo, e nós como, como é que se diz, nós como, a plateia, a plateia, como estávamos aqui, estávamos bem, eles também, e como eu gostei, estava tudo em dia, eu gostei. Foi uma tristeza para o Brasil, mas infelizmente, depois daquele gol sofrido, Neomar conseguiu marcar o gol do empate, e aí surgiu o gol da vitória, graças a Deus. A vitória foi boa, atendendo que uma equipa que está a organizar o Mundial, mereceu uma vitória como essa. É pena que a outra equipa não conseguiu realizar os golos, mas temos que, infelizmente, acertar na vitória do Brasil. Espero que o Brasil jogue mais, aposta, porque está a organizar, merece mesmo a vitória, infelizmente, também gosto do Brasil, e espero que o Brasil vá até a final. Qualquer pessoa no mundo tem uma costela brasileira, principalmente nós, como angloanas, porque o Brasil também fala português, e portanto, é com, digamos, alegria, que eu reajo a esta vitória do Brasil. Foi um jogo, digamos, complicado para o Brasil, portanto, a partida pensou-se que fosse ser fácil para o Brasil, visto que a Croácia, teoricamente, é mais fraca que o Brasil, mas também o importante foi o convívio das pessoas aqui na Marginal, portanto, isto está muito bonito, foi um ambiente bom, e eu recomendo que todas as pessoas venham para aqui, ver o Mundial, convivam entre os angolanos, que tudo foi criado para nós, as condições foram bem criadas e recomenda-se.